Olá! Cambadinha! Tudo bem com vocês? Comigo está mais ou menos... Eu machuquei o dedo um pouquinho... Muito bem! Sejam bem-vindos a mais um Toninho Retro! E hoje a gente vai contar uma história muito bacana sobre uma cor. Sim, é a história dessa cor. Ela passou por poucas boas, essa cor. Vou pegar aqui pra vocês. Essa cor, eu acho que é verde... É... Verde pôquer. Essa cor, ela vivia feliz, estava andando, passando, correndo. Estava sempre muito livre. Até que então, um moço que via uma fazenda, uma fazenda assim, ela não era mundial, era... era global. E ele criava muitas vacas. O nome dele era... Will da Vaca. Sim. Ele tinha muito problema com... com essa cor. Ele tinha problemas. E aí uma vez, numa conversa, que sem querer, estavam gravando essa conversa, ele falou assim, olha, isso que estão fazendo aí só pode ser coisa de verde. O pessoal que é verde ficou bem chateado porque falou, como assim coisa de verde? Seu... ridículo... maluco. Aí, não bastando isso, teve uma outra moça chamada Dayane. Ela é internacional. Ela está se esconder, está morando no Canadá, que é um país bem longe, bem longe, onde tem os alces e tem os canadenses também lá. Essa moça, ela virou e falou assim, gente, essa coisa, olha, o pessoal, que é papai, que é mamãe, pega essa cor e diz que é da família. Aí ela falou assim, como pode uma coisa verde estragada dessa ser filha dos dois? E o pessoal fala que é bonito, bonito. Dona Dayane, por favor, qual o seu problema? Sabe, essa dona Dayane, ela parece com um rá do Thundercats. Se você estiver vendo esse vídeo de fone, você acabou de ficar um pouco surdo, tá? Mas, enfim. Então, gente, para finalizar, eu queria falar o seguinte, como isso é um tema que precisa ser muito bem discutido e pensado as pessoas precisam ter muita consciência. Titi Will da Vaca e Titi Adayane do Canadá com cara de um rato. Me explica aqui, qual é a diferença dessa cor para essa cor aqui para outra cor, mas essa cor aqui também, ó, tem várias cores aqui. Não conta para o meu pai, mas eu peguei isso daqui dentro do armário dele, tá? Qual é a diferença dessas cores? Tudo tão redondinha, tudo feito do mesmo material, se eu jogar assim, vai tudo cair na mesma velocidade. Então, por que o pessoal não gosta muito das cores? Qual é o seu problema, hein? Faz o seguinte, manda a sua pergunta para mim, eu vou responder depois, tá bom? Eu agora tenho que brincar um pouco, tá bom, gente? Até a próxima. Tira o fone e tchau, tchau!